De volta com Falando Nisso, né Sol? Exatamente. Hoje é dia de lidar com seus medos, porque você sabia que uma pesquisa indica que 40% dos brasileiros estão insatisfeitos com o trabalho? E você, gostaria de mudar de emprego, mas não tem coragem? Quem está aqui tirando as nossas dúvidas é a coach Giovanna Mota, mas agora Sol tem um toque muito especial para você. Pois é, deixa o medo de lado, você quer mudar até, ah, eu quero investir em beleza. O Expertise Salão, Expertise Salão, o Baris Brasil é um salão de beleza completo. O Renato de Luca, que é referência em sobrancelhas realistas, tem uma equipe de 10 especialistas em loiros para integrar o Baris Brasil. Então tem esteticista, maçoterapeuta, podóloga, manicure, pedicure e você está querendo casar? Ah, eu estou louca para casar, Sol! Você tem que conhecer o Dia da Noiva Baris Brasil. Baris Brasil conta com uma moderna sala de noivos, uma equipe super preparada para tornar esse dia ainda mais especial. Baris Brasil Expertise em loiros, sobrancelhas e noivas no endereço mais moderno da Vila EMA, que fica na Avenida Heitor Villa-Lobos, número 821. Você pode entrar em contatos, os contatos estão aqui na sua telinha. Vamos colocar a produção? 12-3923-6164. Tem o WhatsApp, 12-988-438-248. E tem o Instagram também, arroba Paris Brasil Salon e arroba Renato de Luca ponto sobrancelhas. Aliás, deixa eu mandar um beijo, beijo de coração, que está tomando um cafezinho gostoso e o beijo vai mais gostoso ainda para a minha querida amiga Dona Dorinha, que está ligadíssima aí no Falando Nisso. Antes da gente voltar com a Giovana, tem gente perguntando assim, ué, afinal de contas, que surpresa é essa, Lucas Sanseverino? O que você está fazendo em Caçapava? Eu sei que nosso sinal está péssimo, está péssimo, mas a gente vai tentar explicar para o pessoal de casa onde você está e o que você está fazendo, meu querido. Oi, Zéio Verde. Ô, minha linda, você não tem noção para achar esse espaço aqui, para funcionar esse celular, o esforço que eu fiz hoje, mas para não ficar desaparecido do programa, a gente achou um cantinho aqui para contar esse projeto tão bacana que está acontecendo aqui em Caçapava. E a gente está tendo a presença aqui da Receita Federal, Polícia Federal de Barulhos e também a equipe do Canóvio, nesse projeto que é um carinho e cuidado para as nossas crianças. A criança é inocente, a criança está no momento de descoberta e muitas vezes tem gente que aproveita com maldade, dessa coisa boa da criança, para criar oportunidades para fazer o mal. Então, eu quero conversar agora também, ele topou entrar nessa self reportagem ao vivo comigo, com o André Anigoto, ele que é agente federal, para compartilhar com a gente, por que aqui em Caçapava e qual que é esse projeto? Na verdade, eu resido aqui na cidade, é um projeto que a gente vai... a Polícia Federal, ela tem um grupo de prevenção e aí junto, uma parceria que a gente fez com a Receita Federal, nossas chefias autorizaram essa... que eles viessem visitar, porque além de fazer palestras, é interessante que eles tenham... as crianças e a sociedade tenham conhecimento do... que existe um canil, o trabalho que é desenvolvido pelo canil e essa proximidade que a gente consegue trazer, a gente consegue humanizar as instituições, porque às vezes eles não têm essa percepção. Agora, uma maneira prática também, para a gente dar uma dica para quem está em casa, eu sei que vocês vão alertar as crianças, sobre pessoas que até rompem a escola, fazem também... e até querem usar essas crianças muitas vezes. Quem é pai e mãe? Como pode alertar os filhos? Bom, sempre é muita informação. O objetivo que a gente, inclusive desse trabalho, é fazer palestras, informar não só os alunos, como também capacitar os professores, como conversar com os pais. Essa questão das drogas é algo que está muito presente na nossa sociedade. O objetivo do grupo de prevenção é sempre trabalhar com o conceito de escolhas, porque quando a gente dá a opção para o adolescente, para o jovem, para que ele tenha maiores informações e possa evitar. A gente trabalha com, principalmente, como você falou, com essa questão, os fatores de risco, alertar. A gente tem um problema sério de saúde pública, que é a questão da depressão, que isso pode ser uma motivação e a gente sempre explicar que, nesse caso, é procurar um profissional e não, às vezes, aceitar a orientação de uma pessoa. Olha, usa tal produto, isso aqui vai te ajudar. E, na verdade, a pessoa depois ingressa no caminho que ele não consegue mais retornar. Perfeito. Então, essas dicas aqui, toda criançada vai ter agora à tarde. Até o André comentou sobre o caminho, o pessoal aí do K9, da equipe do K9. Se conseguir sinal, Solange, eu mostro para vocês também. Obrigado pelo espaço, um beijo para vocês. Então, se der, a gente volta mais tarde, viu? Obrigada. Parabeniza toda a equipe aí da Polícia Federal por nós, viu, Luquinha? Tem um trabalho incrível. Aliás, o André Migoto, que é um dos agentes que trabalha na área restrita do aeroporto de Guarulhos também. O aeroporto de Guarulhos é tido como o aeroporto o segundo mais seguro do mundo no combate às drogas e a gente sabe que eles estão fazendo isso para prevenção. Então, parabéns a todos. Vamos ver se a gente consegue mostrar os cãezinhos aí do K2, viu, Luquinha? Daqui a pouco a gente tenta trazê-lo aqui de volta, né, Sol? Exatamente. Ele falou aí, está fazendo de tudo lá. Essa entrada foi sensacional. Não tem porquê não, né? A gente tem uma pergunta daqui a pouco. Eu gostei do termo self-reportagem. Você viu? Nós temos uma pergunta pelo WhatsApp da Daia. Vamos conferir. Boa tarde, galera. Eu sou a Daia. Geralmente as pessoas mais velhas têm receio de entrar no mercado por conta da idade. Como faz elas perderem esse medo de começar de novo? Desde já, obrigada. Beijo, minha linda. A idade, né? Todo mundo põe a desculpa da idade, né? Benjamin Franklin... Benjamin Franklin, não. Teve um presidente dos Estados Unidos, Benjamin Franklin. Ele começou com 52 anos de idade. Pois é. Esses dias eu escutei uma coisa assim. O meu marido tem 70 anos, ele está querendo começar de novo. Daí eu falei para ele, vai estudar, a esposa, vai estudar. Aí ele falou, mas quatro anos? Daqui a pouco você vai ter 74 e vai ter uma faculdade. Ou então você vai ter 74 e não vai ter nada. É verdade. Então é interessante que a gente pense muito na questão da preparação. Se a gente conseguir se preparar, tudo vai ficar muito mais fácil e a gente ameniza a questão do medo. Então vai em busca de conhecimento, que isso é super importante quando a gente vai em busca realmente de conhecer um pouco mais de algumas profissões ou mesmo de alguma coisa que você já escolheu. Exatamente. Porque a gente observa, né, Eugênio, que muitas pessoas que realmente deram o primeiro passo hoje estão super bem, né? Tem perguntinha no WhatsApp, é isso? Tem sim, só o presidente Lincoln, né, você estava citando aí. Presidente Lincoln, Benjamin Franklin. Ele tentou várias vezes, com 52 anos, chegou lá. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, ó. Oi, amo o programa de vocês. Pergunta da Cíntia de São José dos Campos. Ela diz, eu quero saber quais são os sintomas da infelicidade profissional. Ótima pergunta. Ela quer saber como eu sei se eu realmente estou infeliz com o meu trabalho. Uma das coisas que a gente sempre trabalha é a questão de entender qual é o papel pelo qual você foi escolhido, né, que você aceitou trabalhar. Então quando a gente começa a trabalhar, uma das coisas que é interessante é a gente entender qual é o meu papel, o que eu preciso fazer, né? E isso está totalmente adequado àquilo que eu tenho como expertise. Se eu não tenho uma expertise, automaticamente eu não consigo fazer com que aquilo traga resultado. Então isso é uma das coisas que a gente precisa pensar e pensar bem, né? Então assim, será que eu estou fazendo realmente, cumprindo o meu papel com excelência? Eu estou trazendo coisas que podem ser importantes para promover o resultado? E isso está totalmente linkado à minha posição no trabalho. Então se hoje eu estou falando assim, olha, eu faço muito bem, eu estou dedicada, eu chego no horário, eu entendo o que eu preciso fazer, isso me traz muito mais satisfação, certo? Me traz muito mais felicidade e aí se eu tenho isso como valor para mim, como eu falei no começo, de trabalhar e entregar aquilo pelo qual eu combinei, isso vai aumentar muito mais a minha satisfação. Fora os relacionamentos que também ajudam. Olha isso, ó, ótima resposta. Uma pergunta curta, uma resposta totalmente completa. Exatamente. Daqui a pouquinho a gente vai pegar mais dicas aí de como você pode fazer para se desenvolver profissionalmente e realmente alcançar aquele ponto que você tanto deseja. Ser feliz também no trabalho, viu, Eugênio? Isso mesmo, Sol. Agora a gente vai continuar a informação que demos ontem. Infelizmente, é uma informação muito triste, né? A jovem que despencou de um brinquedo de um parque de diversões no Rio Grande do Sul, no último sábado, continua internada em estado grave. Ela teve fratura nas pernas, a outra vítima já recebeu alta, um vídeo foi gravado no momento do acidente, as imagens realmente são impressionantes, Sol. É um bang jump de cadeira, puf, caiu. Arrebentou o cabo, os cabos arrebentaram, né? E ela simplesmente caiu. Agora estão verificando o que aconteceu, enfim. Foi uma fatalidade, se foi falta de manutenção, ninguém sabe. Isso daí está sendo checado agora. Que Deus a abençoe, proteja e que ela saia com vida disso aí, porque foi, olha, o bang jump de cadeira. Realmente, Sol, torcemos para que tudo fique bem aí. E olha só, dizem que o Neymar gosta de atuar nos campos, mas ele virou ator também para participar da série espanhola La Caça de Papel. Mais informações no próximo bloco e agora a gente fica com o carinho especial de Você de Casa. Vocês são muito lindinhos e moram no meu coração. Bom dia, queridos!